MÚSICA 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 Se já estamos misturando as veias Dividindo o mesmo rededor O nome é o guarda-roupa, tem sua gaveta MÚSICA 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 Eu sou seu herói, matador de baratas MÚSICA Depois de tudo a gente dá guisada MÚSICA Se você já tem a qualquer caminho na chave MÚSICA O que eu tô pensando acho que Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bandia Duas copas da gente morrendo no quintal De todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem gala em crochê Até o final Eu e você MÚSICA 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 Coração